Vamos, 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 vamos! Depois de vencer o Cerro Portenho, o Corinthians voltou a treinar nesta quinta-feira aqui no CT Joaquim Grava, já iniciando preparação para o confronto contra o Linense pela décima rodada do Campeonato Paulista. Depois da atividade, Fagner, um dos titulares na partida desta quarta-feira, falou sobre o jogo contra o Cerro Portenho. A única novidade no treinamento foi a presença de Elias, que voltou a correr no gramado depois de quatro semanas afastado por conta de uma fissura na fíbula da perna esquerda. O treinador não deu pistas à equipe que entrará no campo do sábado, mas deve confirmar a equipe no treinamento desta sexta-feira aqui no CT Joaquim Grava. O Corinthians enfrenta o Linense neste sábado e jogo válido pela décima rodada do Campeonato Paulista, que está marcada para as quatro horas na Arena Corinthians.